Por exemplo, você já me manda também, porque isso tudo nós precisamos para montar um projetinho para conseguir patrocínio, senão... Olha, e o Carlos é mestre em escrever. Não, não sou não. Não, é fora de sério. Precisamos de ajuda mesmo, porque assim, é tanta coisa que a gente está fazendo, tanto para... Posso contar o currículo do Carlos aqui? Eu sou engenheiro. Foi diretor da Anatel, foi diretor... Na época não era Anatel ainda. O que era na época? Telepar. A nossa Telepar, em Brasília. O que você falou? Em Brasília era Telebras. Telebras. E sempre nessa área de informática... A minha filha, o primeiro emprego que ela teve foi com ele, ele foi chefe da minha filha. Ele é o introdutor de internet no Brasil. Então a gente está falando de tecnologia para alguém que é de tecnologia. Que bom. Não sabe das tecnologias aqui. Eu lembro que quando me formei em 1969... Então ele vai falar na segunda parte lá do... Do evento. Do evento e pronto. Eu me formei em 1969 como engenheiro. Vim para... Mas diga onde? Vim para... Formou o seu ano? Na Politécnica em São Paulo. Olha só. Eu sou o Lida. Então eu sou a Politécnica em São Paulo. Eu tenho uma linguagem aqui. Ah, linguagem técnica, né? Eu vim para a Telepar, era estudante, recém-formado. Eu fui redigir uma carta. Lá, que era um assunto lá técnico que eu tinha que fazer para pedir alguma coisa para alguém mandar. E essa carta acabou caindo na mão do diretor, na época, né? O diretor ficou horrorizado com aquela carta. Horrorizado. Meu Deus, quem que escreveu isso? Chamou a atenção lá do meu gerente, do meu chefe, né? Ah, você mandou uma carta aqui, não viu que estava porcaria essa carta? E eu cheguei, cheguei a ficar sabendo disso, né? Eu fui conversar com o diretor. O que que é? O que que eu fiz? Eu sou, só eu aqui, poxa. Eu precisava ter alguma coisa. Mas aquilo lá me serviu de lição, porque aí eu comecei a tomar cuidado em escrever as coisas, né? Se passaram uns anos, a secretária desse mesmo diretor, que tinha recusado minha carta, uns anos depois, disse que eu era o engenheiro que melhor escrevia na teclada. Muito tomava cuidado. Se eu não tivesse aquela bronca inicial, eu não ia tomar cuidado. É verdade. E nossos engenheiros escrevem na grande maioria. Os engenheiros, olha, os meus colegas que me desculpem, mas vou te contar, é difícil mesmo. Verdade. Então o pessoal precisa tomar cuidado. Aqui os três escrevem muito bem. Os três. O que que falta falar, gente? Deixa eu escrever aqui.